Vamos retornando, galerinha, vamos retornando. Você que está chegando agora na nossa aula, nós estamos falando sobre a disciplina de educação tecnológica midiática e nós estamos falando sobre a parte da liberdade de expressão, certo? Nós estávamos conversando sobre liberdade de expressão e agora nós iremos falar sobre a liberdade de imprensa, tá? Liberdade de imprensa. Então, você que está chegando agora, já pegue seu material, acompanhe a nossa aula e vamos dar continuidade com a nossa aula de hoje, tá certo, galerinha? Bom, turma, nós estávamos conversando sobre a liberdade de imprensa e a liberdade de imprensa, ela é diferente da liberdade de expressão, certo? São coisas diferentes. E olha aqui, a liberdade de imprensa é uma das principais características de governos que não, tá? Que não liberam, né? Que não utilizam essa liberdade de expressão, é justamente aqueles governos autoritários, ditatoriais, é a manipulação dos meios de comunicação à imprensa, é a manipulação do que chega para a população e como aquele assunto chega, porque a imprensa, ela tem um papel muito importante de deixar atualizado a população do que se passa na sua cidade, no seu estado, no seu país, no mundo como um todo. Independente de setor político, independente de setor econômico, independente, a imprensa, ela tem uma responsabilidade de mostrar para a população a verdade, o que é o certo e o que é errado e o que está acontecendo no mundo. Agora, quando a imprensa, ela não tem a liberdade sobre o assunto e sobre a informação que ela passa para a população, ela acaba sendo manipulada, ela acaba sendo manipulada e, no caso, o governo, os governos, né? Autoritários, no caso, que eles ditam o que que tem que ser falado, como tem que ser falado para a população. Então, vários países que hoje vivem ditaduras, né? Que são governos característicos de governos autoritários, uma das principais coisas características de um governo autoritário é a falta de liberdade da imprensa. liberdade de imprensa não existe. Tudo que passa, as propagandas, as notícias, até tanto internamente quanto externa do país, no caso, tudo é manipulado pelo governo. Então, no caso, a imprensa, ela não tem a liberdade de mostrar o que é que está realmente acontecendo no mundo para a população. É comum que o Estado desautorize, ameace, persiga e até feche qualquer veículo de comunicação contrário às suas imposições, a fim de parecer sempre correto aos olhos da população. E quando a gente fala sobre locais, governos autoritários, nós estamos falando de diversos aspectos, de diversos, de diversos aspectos. Nós estamos falando de uma das características que é a falta de liberdade da imprensa. Mas existe a forma, por exemplo, da população não poder escolher a sua religião, esse é um outro aspecto, né? em governos autoritários. O governo é que decide qual é a religião das pessoas, a forma que elas devem se vestir, como, por exemplo, até como é que deve acontecer uma união entre duas pessoas. e diversos outros aspectos que deveriam ser de caráter individual de cada pessoa, a forma de expressar de cada pessoa, a forma de viver de cada pessoa. Deveria ser decidido pelo próprio indivíduo e não pelo governo. Então, hoje, pessoal, infelizmente ainda existem, né? Existem muitos países que vivem a falta da democracia, a falta da população conseguir expressar aquilo que ela sente e aquilo que ela acha que é melhor para ela. Então, uma das principais características aí, quando se fala da implantação de governos autoritários ou ditatoriais, um dos primeiros que acabam perdendo a sua liberdade é a imprensa. A imprensa, quando a imprensa começa a ser censurada, tem alguma coisa de errado. Outro ponto, falando sobre a liberdade de imprensa. Em uma democracia, em um país democrático, onde o cidadão tem os seus direitos e os seus deveres, ele possui a sua liberdade de expressão, ele possui a sua liberdade de ir e vir, a imprensa exerce a função de informar. E informação, pessoal, é poder. A informação é poder, porque a informação, ela dita muito como que um povo vai viver, como que um povo vai agir diante de uma situação. A informação, ela é fundamental. Fundamental. Por isso que se discute muito sobre a educação em um país. Em qualquer país, estou falando só do nosso, não. Estou falando de uma forma em geral, no mundo inteiro. A educação, para um país ser bem sucedido, para um povo ser bem sucedido, um dos principais aspectos é a educação, porque a educação, ela informa. Ela permite com que um povo seja um povo pensante. Consiga ter seus próprios pensamentos, expressões. E eles conseguem entender o seu mundo ao seu redor. E conseguem falar, ah, peraí, isso aqui não está certo. Isso aqui precisa ser mudado, nós não vamos aceitar determinadas ações. Então, isso tudo é muito importante, né? A imprensa, ela exerce essa função de informar. Ela conecta o público a orientações de especialistas. Acompanhar tendências e trabalhar pela transparência das instituições. Monitorando atividades dos servidores e entidades públicas. Esse também é um grande papel da imprensa. De deixar claro para a população o que está acontecendo no seu país. O que está acontecendo nas instituições que, de alguma forma, devem trazer algum tipo de benefício para o povo. Principalmente nos setores da economia. É o que fala muito, né? No setor da economia, no setor da saúde, no setor da educação. Lógico, existem vários outros setores. Mas eu estou falando que os setores que sempre acabam passando muita informação, muita informação no jornal. O setor da economia, o setor da educação e o setor da saúde. E essas informações, nós não teríamos acesso se não fosse a imprensa. Como que todo mundo teria acesso a informações que só os setores internos da área da saúde possuem? Como é que essa informação seria repassada para a população? O principal foco no tempo lá é das vacinas, certo? De liberar as vacinas para a população. Quando foi liberado as vacinas, no caso, qual foi o principal meio que as pessoas souberam com relação à vacina? Que a vacina já tinha sido preparada, que já tinha sido autorizada, que já ia começar a ser distribuída. Foi através da imprensa. E, além disso, além de informar, a imprensa também tem o papel de motivar. Outro aspecto também muito importante que eu acho é o papel que a imprensa tem de comunicar informações importantes sobre temas polêmicos. Falando sobre o racismo. A imprensa fala muito sobre vários, vários e vários programas. Vários temas são trazidos através da imprensa para falar sobre o racismo, para falar sobre a homofobia, para falar sobre a intolerância religiosa. E muitos outros assuntos que a população precisa ter acesso. Porque, às vezes, algumas pessoas têm uma expressão, uma liberdade de expressão que fere o outro por falta de acesso também. Acesso à informação, a informação que, de alguma forma, te ajuda a pensar melhor. Então, olha o papel tão significativo que a imprensa possui para uma sociedade, para uma democracia. E aí, já imaginaram um país, um país que a imprensa não tem a possibilidade de falar sobre nada. Nem de falar, por exemplo, que as mulheres precisam ter os mesmos direitos que os homens, no caso. Porque tem países que isso não acontece. Tem países que as mulheres não têm direito nem a estudar. Só o homem que pode ir para a escola. Então, imagine aí, uma imprensa querer falar sobre esse assunto polêmico. E aí, o governo fala, não, 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 esse assunto aqui de jeito nenhum. E aí, tem pessoas que trabalham na imprensa ainda tentando viver em alguns desses locais que não vivem a democracia, que tem um governo autoritário. Eles acabam sendo perseguidos, sendo mortos, realmente, eles acabam perdendo suas vidas por conta que queriam que a democracia acontecesse, que o direito de expressão acontecesse, que a população fosse informada com o que estava acontecendo ao redor do mundo. Então, isso daqui, pessoal, é algo muito característico, né? Sobre a liberdade de imprensa. Sem essa liberdade, menos vozes são ouvidas. E as ferramentas de cobrança quanto às ações do Estado ficam limitadas. Então, aqui no caso, a imprensa também tem um papel de orientar a população o que os governantes estão fazendo. O que está acontecendo também no setor político, o setor que também tem uma grande importância, porque é o que rege todo o nosso país. O que está acontecendo, né? De retorno, o que foi que foi melhorado na cidade, o que foi que foi melhorado no Estado, o que foi que foi melhorado no país como um todo? A imprensa, ela também tem esse papel, tá? Porque ela tem o papel de dar voz para as pessoas e diminuir a falta de informação para a população. E aí, turma, por que a imprensa sempre está em todos os lugares? Vocês já perceberam que quando acontece algo muito polêmico, não importa se é uma entrevista, se é um debate político, se é uma guerra. Sempre a imprensa, ela está presente, porque é ela que tem o papel de informar a população. A população espera uma opinião, opinião não, uma informação correta. E essa informação vem através dos meios de comunicação. Aqui nós temos, por exemplo, debates políticos, né? Debates políticos, hoje em dia, eles são transmitidos, né? Eles são transmitidos pela TV. E essa transmissão é muito importante para a população. Porque tem muitas pessoas que só terão a oportunidade de escutar o que os candidatos, no caso, pretendem fazer para a população, caso eles venham a ser eleitos, através de um debate desses, né? Televisionado, passado pela imprensa. Outro ponto. Em muitos casos de assuntos e de situações que acontecem nas guerras, em combates, só podem ser expressos para a população, porque normalmente sempre tem alguém das mídias e da imprensa junto com esse povo. Sempre que tem, no caso, algumas ações policiais no jornal, sempre passa, sempre um jornalista, né? Uma pessoa da imprensa que está lá junto com aquela quantidade de policiais que estão começando aí um novo trabalho, independente da área, independente do setor. Por quê? Porque aquilo ali traz informação verídica para a população. E olha aí o papel da liberdade da imprensa. Se a nossa imprensa não tivesse essa liberdade, como seria? E aí, turma, tem essa parte que fala o seguinte, As pessoas gostam do ideal de liberdade de expressão até o momento em que começam a ouvir aquilo que elas não gostariam que dissessem a respeito delas. As pessoas gostam do ideal de liberdade de expressão. Você tem a sua liberdade de expressão, então fique livre para expressar o que você deseja. Mas as pessoas só concordam com isso até o momento em que começam a ouvir aquilo que elas não gostariam que dissessem a respeito delas. E às vezes não precisa nem ser sobre a pessoa. Às vezes você se incomoda com a liberdade de expressão do outro quando ele começa a falar sobre um assunto que você não concorda. Algumas pessoas, nesses momentos, já queriam que a liberdade de expressão do outro não existisse. Às vezes tem pessoas, sim, que são um pouco indelicadas no momento de se expressar. Mas, infelizmente, da mesma forma que a gente fala, a gente precisa também aprender a escutar. Porém, a gente precisa ser delicado. Vamos aprender um pouco a ser delicado. Eu sempre escutei uma coisa o seguinte, Você pode falar tudo o que você quer para uma pessoa. Você só precisa saber como você fala. A forma que você fala de alguma coisa para alguém, O que você fala algo para alguém, O jeitinho é o que faz toda a diferença. Às vezes não é nem a opinião que você expressa que, às vezes, acaba ferindo, Acaba entristecendo, acaba afastando uma pessoa. Às vezes é a forma que você se expressa. Porque o povo tem um jeito, às vezes, de conversar com o outro que é, infelizmente, horrível. Você é livre para se expressar, desde que eu concorde. Então, isso daí é uma expressão, é uma liberdade de expressão que aí não tem nada de liberdade. É justamente isso que é algo, é muito parecido com algo que é uma ditadura. Aqui é uma ditadura, de verdade. Literalmente, você pode falar sobre tudo. Você, eu quero que você ache que você é livre para falar tudo, Mas você só é livre para falar aquilo que eu concordo. Se eu não concordar com algo, você não pode falar. Se eu não concordar com algo, você não pode nem pensar que dirá falar. E essa situação aqui, pessoal, a falta da liberdade de expressão, Ela acaba acontecendo não só de uma forma externa. Às vezes, dentro da sua própria casa, muitas pessoas acabam sendo atingidas, Acabam sofrendo por conta da falta da liberdade de expressão. Muitas pessoas são reprimidas de agir da forma que elas gostariam de agir. Que essa ação não vai ferir ninguém, mas o outro se incomoda muito e não quer dar liberdade. E existem muitas coisas, muitas coisas. A gente escuta tanto falando sobre relacionamentos, Que falam que uma parte, um dos dois do relacionamento, Que eu não vou falar do homem ou da mulher, Porque isso vai depender muito do relacionamento. A gente não pode determinar o que é o homem ou o que é a mulher. Então, um dos pares, às vezes, não concorda com a opinião do outro. Não concorda com a liberdade de expressão do outro. A liberdade de opinião do outro. Isso acaba gerando brigas, isso já acaba gerando discussões. E, infelizmente, pode causar até outras coisas piores, coisas mais graves. Isso também é algo que, infelizmente, acontece. Outro aspecto da liberdade de expressão é a liberdade de expressão e o anonimato. O anonimato. Isso acontece muito. E, hoje em dia, isso é mais comum por conta das redes sociais. É muito fácil você criar um perfil hoje que você não precisa se identificar. Tem muita gente que cria perfil fake, né? Perfil fake com foto que pega aí uma foto da internet. Uma foto da internet qualquer, de qualquer pessoa. Ou um conjunto de fotos de uma pessoa para fingir que alguém coloca um nome, coloca um endereço que não tem nada a ver. E, ali, ele começa a expressar várias coisas que não deveriam em muitos aspectos. Porque, quando alguém faz algo desse tipo, cria uma rede social fake para expressar algo, infelizmente, às vezes, é para acabar gerando calúnias, invasão de privacidade, referente a várias outras pessoas. Então, olha aí. Em outras palavras, ter liberdade de expressão não implica na admissão de ofensas. Então, se você acha que ofender alguém, por ofender alguém, você não pode ser punido porque você está sendo livre para expressar o que você acha sobre aquela pessoa, saiba que isso não é liberdade de expressão. Então, ter liberdade de expressão não implica na admissão de ofensas. Então, você ofender alguém não é você expressar a sua opinião, não é você expressar a sua liberdade de informação. Calúnia também não é. Invasões, então, invasão aí da vida do outro. Aí, eu vou falar o que eu penso sobre a minha vizinha porque é minha opinião, minha liberdade de expressão. Não. Você é sobre a vida do outro e o outro não quer a sua opinião. Então, isso não, você não tem direito da liberdade de expressão sobre a vida do outro, por exemplo. Danos materiais ou morais sem uma punição. Então, você pode até fazer, mas saiba que você pode, né? Se a outra pessoa que foi ofendida, que foi caluniada, que teve algum tipo de dano material ou moral, saiba que ela pode vir procurar os direitos dela e você sofrer punições, por exemplo. Além de garantir crédito sobre uma opinião, essa determinação serve para que o autor, ele seja constatado posteriormente, caso suas ideias tenham excedido os limites e invadido aí a privacidade de outras pessoas. Então, por isso que a liberdade de expressão com anonimato é algo muito complicado. Você expressar a sua opinião aí, sua liberdade. Ah, eu quero ser, eu quero ter minha liberdade de expressão. Mas se você está fazendo isso no anonimato, talvez você não queira expressar a sua opinião. Talvez você não queira é ser descoberto. Você não queira é ser identificado por alguma ação que você já sabe que não é correta. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa se questionar. Olha aí, liberdade de expressão e anonimato. Então, a pessoa que está aí digitando, digitando o que ela bem quer, o que ela bem pensa. E aí, com sinal de interrogação na cabeça. Na verdade, eu não sei se vocês já viram isso na internet. Mas tinha uma pessoa que falava sobre vários e vários e vários assuntos polêmicos que ele utilizava um saquinho na cabeça desse jeito com sinal de interrogação. Ou seja, ele expressava a opinião dele do jeito que ele queria que ele bem entendesse. Ou qualquer outra pessoa pode querer expressar, entre aspas, a sua liberdade de expressão do jeito que ele quiser, bem entender. Mas não quer se responsabilizar pelo que ele fala. Eu não acho isso correto, né? Vocês acham correto? Eu posso falar o que eu quiser. A pessoa pode se sentir ofendida. Mas eu não posso ser lesado por aquilo que eu falei. Porque eu não fui identificado. É isso que acontece, né? Com a liberdade de expressão de forma anônima. E aí, galerinha, chegou um ponto que eu queria conversar com vocês. Que é algo muito importante, principalmente para a nossa área. A nossa área da computação. A nossa área da informática. Que em muitos momentos nós iremos precisar passar informações e orientações para outras pessoas. E aqui, vem falando sobre a navegação anônima. Vocês já ouviram falar da navegação anônima? Ou você já utilizou, em algum momento, a navegação anônima na internet? E eu quero saber de vocês. Se vocês sabem, se vocês já utilizaram, se vocês conhecem esse recurso. Normalmente, esse recurso, ele existe em todos os navegadores web. Em todos os navegadores de internet. Independente do que você utiliza. O Google, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Safari e muitos outros. Todos eles possuem essa opção de navegação anônima. Mas vocês têm a dimensão do porquê que ela existe? E quando é que a gente deve utilizar essa navegação anônima? Se você já utilizou, se você tem alguma opinião sobre para que serve a navegação anônima. Coloquem aqui no chat, certo? Para que eu possa entender um pouquinho da opinião de vocês sobre a navegação anônima. Então, aqui, galerinha, fala o seguinte. A navegação anônima, a gente também pode chamar de navegação privada. Ela é um recurso de privacidade em alguns navegadores da web. Praticamente todos os que são mais utilizados, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari. Todos eles têm essa opção de navegação anônima. Ao operar neste modo, o navegador cria uma sessão temporária. Que é isolada da sessão principal do navegador e dos dados do usuário. Aqui, turma, eu já conversei com vocês sobre um assunto que quando você entra, por exemplo, na internet. Quando você entra nas redes sociais e você começa a pesquisar sobre um assunto, por exemplo. Então, imagine que você está procurando sofá, no caso. Você quer comprar um sofá. E aí você começa a pesquisar sobre sofá. E aí o próprio navegador, ele faz uma pré-seleção para você. E quando você se espanta, você está recebendo um monte de propaganda sobre sofá. E você não sabe por quê. Porque, de alguma forma, aquela sua navegação na internet, ela não é privada. Ela não é anônima. Querendo ou não, os seus dados de pesquisa, eles não são privados. De alguma forma, eles são enviados e você acaba recebendo informações de acordo com a sua pesquisa. Esse é um ponto. Isso é uma forma de você utilizar a navegação anônima. É quando você não quer receber uma enxurrada de e-mails, de propagandas, sobre determinados assuntos que você pesquisou, no caso. Ele não consegue vincular o seu perfil, no caso, no navegador de internet, com aquilo que você pesquisou anteriormente. Esse é um dos pontos que a gente pode estar utilizando na navegação anônima. E aqui tem alguns aspectos que eu trouxe para vocês, para vocês entenderem um pouquinho sobre a utilização dessa forma de navegação. Esse site, esse site aí que está sendo mostrado para vocês na tela, que tem aqui, ele está até de corzinha vermelha, tá? Se vocês quiserem, vocês podem anotar, anotem esse site, para depois vocês fazerem esse teste. Esse site, ele prova que a navegação anônima não te deixa anônimo da web, né? Esse site, essa forma anônima, muitas das vezes, a pessoa utiliza, por exemplo, quando também ela está... Imagine que você vai em uma lan house. Você vai em uma lan house, e aí você quer entrar no seu Gmail, quer abrir o seu e-mail, quer acessar os seus sites que você utiliza, e depois você não quer que aquele computador que é usado por várias e várias e várias pessoas, tenha um acesso ao seu histórico de navegação, né? Até acesso ao seu e-mail, à sua senha. Então, você pode utilizar, no caso, navegação anônima. Só que nesse caso aqui, esse site, que está mostrando para vocês na tela de cor vermelhinha, ele prova que, mesmo na navegação anônima, ainda você deixa restícios do que você acessou na internet. Você ainda deixa alguns restícios, né? Algumas migalhas, algumas informações sobre a sua navegação normal. Então, você pode acessar esse endereço, desse e-mail, desse site, usando uma navegação normal. Não precisa ser anônima, não. É só entrar no Google, no caso, e colocar esse site aí, que está sendo mostrado na tela para vocês. Depois, você pode fazer o seguinte. Você pode, né? Escreva o seu nome no espaço em branco e clique. É... Cite Magic. E aí, você pode escrever o seu nome, pode clicar nesse botão. Depois que você faz isso, vai acontecer o quê? Abra uma janela anônima. Você vai abrir uma janela anônima no seu navegador. Na mesma página, você abre uma janelinha, só que no formato anônimo. E aí, o que você vai fazer? Você vai digitar novamente o endereço que você acabou de digitar do site. Abra uma janela anônima e digite novamente o endereço. Assim que esse site for carregado, você deve ler o seu nome, por exemplo. Mesmo sem ter informado novamente. Essa segunda janela, né? Nessa segunda janela, você vai receber o seu nome. Mesmo você não tendo digitado nada. Por quê? Mesmo sem ter informado novamente o seu nome, nessa segunda janela, porque o site foi capaz de rastrear o seu histórico de navegação. Mesmo na janela anônima. Então, mesmo você, em muitos casos, utilizando a navegação anônima, ainda existem recursos, né? Lógico. Você tem que ter recursos. Então, imagine, mesmo depois que você saiu, se alguém souber desse site, no caso, ele consegue ter acesso a algumas informações de navegações posteriores que você realizou naquela máquina. Então, assim que o site carregar, você deve ler o seu nome, mesmo sem ter informado novamente, nessa segunda janela. Então, esse site aí, vocês podem testar. Testem, vejam como ele funciona. Vejam aí se realmente ele funciona, da forma que ele promete funcionar. Assim que você entra, ele vai aparecer isso daqui. Certo? Navegação normal. E aí, no caso, aqui tem o nome Assis. Professor Assis. Professor Assis colocou aqui o nome dele, né? E aí, você vai clicar, né? Nesse Sítio Magic. E aí, você vai pesquisar. Posteriormente, você vai abrir uma página anônima. E aí, você vai escrever novamente, né? O nome do site. E aí, ao invés de abrir a página normal, no site vai aparecer assim, ó. You are Assis, né? You are seu nome. E aí, o que é que vocês acham? Como foi que ele descobriu? Como foi que ele adivinhou, por exemplo, que esse era o nome da pessoa que tinha acabado de digitar? Porque as suas informações, elas ficam salvas, de alguma forma, no navegador. As nossas informações, os nossos históricos de navegação, eles acabam ficando guardados em algum local da web. Outro ponto. E para que serve, então, o modo de navegação privado? Já que, mesmo assim, a web, ela acaba tendo acesso ao nosso histórico de navegação. Para que serve, então, o modo de navegação privado? Primeiro ponto. Navegar na internet usando um computador público. Então, se você utiliza um computador, onde muitas pessoas utilizam e você não tem acesso, né? Quando você está em um ambiente de trabalho que você utiliza o computador, divide um computador com várias pessoas, normalmente, o que a empresa faz? Ela cria vários logins, né? Usuários. Então, ter o usuário, usuário Amanda, usuário Hildo, usuário Nina, usuário Sandra, por exemplo. Todos nós podemos utilizar o mesmo computador, mas cada um vai ter o seu usuário, o seu login, a sua senha. Então, quando eu entro no meu login, na minha senha, vai estar lá o meu navegador, os meus aplicativos. Se a Nina entrar no login dela, não vai ter aqueles aplicativos, aquela minha área de trabalho do jeito que eu coloquei. Vai ter uma área de trabalho do jeito que ela utiliza, porque é um outro local. Só que quando nós estamos em um ambiente público, como, por exemplo, o Alan House, ou, então, o computador de uma biblioteca da escola, que existem várias pessoas que utilizam, é melhor que você tenha sempre o cuidado de utilizar a navegação anônima para você não ter o perigo, pelo menos, de deixar o seu login, e a sua senha, salvos do seu e-mail naquele computador. Às vezes, a gente está tão acostumado que acaba colocando salvamento automático, salvar automaticamente. Isso é um grande problema, certo? Então, pelo menos, na navegação privada, ele vai, pelo menos, te perguntar mais sobre isso, se realmente você quer liberar essas informações. Outro ponto importante, acessar sites sem que os outros saibam, tá? Esse também é uma outra forma de você utilizar, no caso, a navegação anônima. Se você quer acessar determinados sites que você não quer deixar no histórico de navegação, por exemplo. Certo? Então, esse também é uma outra forma de você utilizar a navegação anônima. Outro ponto, fazer pesquisas não viciadas. O que é essas pesquisas não viciadas? Foi como eu conversei com vocês. Às vezes, quando nós estamos fazendo pesquisas de determinados assuntos, existe aí um ranking, né? Existem empresas que pagam, de alguma forma, para elas sempre serem as primeiras empresas a serem mostradas no browser, né? No navegador, na página da internet. Serem sempre as primeiras empresas a serem mostradas, né? Na página 1. Então, se você colocar, por exemplo, não sei, qualquer coisa. Se você colocar carro. Carro no Google agora e colocar para pesquisar. Sem ser na pasta de imagens. Estou falando no geral, de todos. vai aparecer algumas empresas que talvez sejam coisas que não têm nada a ver. Talvez seja manutenção de carro, por exemplo. Mas não é um site que fala de carro. É automação, manutenção de carro. Por quê? Porque aquela ali é uma pesquisa, entre aspas, viciada, porque aquela empresa, ela pagou para ela aparecer lá no início da pesquisa. Outro ponto que pode também acontecer de pesquisa viciada é quando você está pesquisando um produto e que sempre aparece somente aquelas lojas do produto. Nunca aparecem outras lojas que vendem aquele produto que você quer. Sempre aparecem as mesmas e as mesmas lojas. Então, se você não quer uma pesquisa viciada, você pode utilizar também essa página anônima, porque te ajuda também a você combater esse ponto. Outro aspecto, comparar preços de produtos. Mais uma vez, né? Mais uma vez, comprar produtos em páginas anônimas é mais fácil, porque ele não gera essa pesquisa viciada. Sempre trazendo mesmas empresas. E tem o costume de fazer um ranking. Um ranking também dos preços. Isso facilita muito. Isso facilita demais, galerinha. Então, muita gente acha que quem utiliza páginas anônimas é só quem está fazendo coisa errada. Mas não é, não. É porque muitos recursos da internet são mais viáveis se forem utilizados em páginas anônimas. Então, mais uma vez, né? Às vezes, o que acontece é que a gente não utiliza a tecnologia ao nosso favor. Às vezes, muitas pessoas acabam utilizando recursos muito bons como esse para, por exemplo, fazer coisas que não deveriam. Nem fazer, nem na anônima e nem na que não é anônima. Então, precisa ter bastante cuidado e atenção também. Existem muitos recursos legais, mas que você pode utilizar esses recursos para facilitar a sua vida. Tá certo? E aí, vamos dar continuidade. Liberdade de expressão e crimes contra a honra. Eita, que esse aqui também é outro assunto polêmico, né? Outro assunto polêmico demais. E aí, turma, quando se fala de liberdade de expressão e crimes contra a honra, vamos tentar entender um pouquinho do que está se falando sobre esse assunto, né? O que está querendo falar sobre esse tópico. O direito de se expressar, ele não indica que haja, que não haja, né? Imposição de limites éticos e morais. E aí? Você pode, né? Nem tudo que eu posso me convém, certo? Nem tudo que eu posso me convém. Então, você tem que ter muito cuidado aí na hora de se expressar. Tenha atenção. Olha aí os limites éticos e morais. Se você percebe que aquilo ali não é ético da sua parte, não fale, silencie. Silencie e leve para o coração. Silencie o coração. E também, se você percebe que é algo que fere algo moral, certo? Limites morais. Não fale também, não. Não expresse a sua opinião, porque isso não é ter liberdade de expressão. Então, você vai acabar se prejudicando e principalmente prejudicando o outro, certo? Porque se fere limites éticos e morais, tem alguma coisa que não está certa. Assim, a calúnia, ela não é permitida, bem como os atos de injúria, pois desta forma, há direitos que deixariam de ser preservados. Então, algo, eu já escutei o seguinte, a sua liberdade, ela termina quando a minha começa. É assim que é o dizer? Eu sou péssima de dizer. Eu me lembro do dizer, mas eu não me lembro completo. Eu acho que é assim, a minha liberdade termina quando, não, a sua liberdade termina quando a minha começa. É algo nesse sentido. está querendo falar o seguinte, está querendo falar que se a sua liberdade, ela acaba ferindo a liberdade do outro, acaba ferindo, no caso, o que o outro pode ter, isso daí não é liberdade, isso daí não é o correto. É isso que está querendo falar nesse primeiro parágrafo. A preservação dos direitos de expressão deve ser assegurada em qualquer meio de comunicação, inclusive na internet. Então, não dá para você querer agir com expressões éticas e morais somente pessoalmente. Então, imagine, a pessoa pessoalmente tem good vibes, é uma pessoa que respeita todo mundo, que gosta de escutar a opinião dos outros, que gosta de ter discussões saudáveis, que gosta de ter amigos e pessoas da família que pensam totalmente diferente para aprender mais com aquelas pessoas. E na internet, é a criatura que toca o terror, que toca o terror, que é altamente intolerante, é uma pessoa que não gosta de saber dar a opinião do outro, que não aceita uma opinião contrária, que muitas das vezes, expressa opiniões que ferem a liberdade do outro. Isso daí, pessoal, acontece muito na internet. Eu não sei o que acontece com esse povo, não, que parece que se transforma. Se transforma quando estão nas mídias sociais, nas redes sociais. Eu acho que a sensação, a falsa sensação de não estarem sendo vistos, porque parece que pessoalmente, tete a tete, a pessoa não tem tanta coragem. Mas, às vezes, nas redes sociais e no mundo virtual, parece que se esconde e acha que ali está protegido, então pode falar tudo o que quiser, pode fazer tudo o que quiser, que não vai ter nenhum tipo de consequência. E a gente sabe que isso não é verdade. As consequências hoje, principalmente depois, que a nossa sociedade está em um mundo altamente conectado, as consequências para erros, para crimes, tanto pessoais quanto virtuais, elas existem. Elas existem e precisam ser seguidos também. Então, a informalidade não deve significar a liberdade total para se dizer o que se quer e ofender as pessoas, no caso, causando danos morais, prejudicando mesmo a vida das pessoas. E aí, turma, falando sobre os crimes contra a honra, nós temos o Código Penal, que nos dá várias orientações. Primeiro, quando se fala de calúnia, caluniar alguém impunhando-lhe falsamente fatos, definindo como crime a pena, e tem pena, de seis meses. Então, no caso, se alguém falar algo de você que é em verdade, que não seja uma verdade e que você se sentiu caluniado com relação a isso, você pode, ir atrás dos seus direitos e essa pessoa pode ser presa e, no caso, ter a termuta. Difamação. Eita, que difamação na rede social. Só o que tem. E os blogs de forfoca. Eu não sei como é que esse povo consegue dormir à noite. Eu acho da quantidade de processo que esse povo pega. Porque, muitas vezes, calúnia, difamação acontece. eu acho que para gerar fofoca, a fofoca ficar quente, a fofoca ficar interessante, o povo acaba aumentando demais. Só o que tem a gente processando. E olha aí, com relação à difamação, difamar alguém impunhando-lhe fato ofensivo, a sua reputação, é pena, detenção até de três meses a um ano e multa também. E tem a injúria, que no caso, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro de alguém. Também é pena, tem pena de detenção de seis meses ou multa. Então, a gente percebe que, às vezes, a sua expressão, a sua liberdade de expressão pode ferir isso daí. Pode gerar calúnia, pode gerar difamação, pode gerar injúria. E todas essas três são crimes, certo? São crimes. E aí, olha aí, aí, povo, existe muito esse aspecto aqui que está sendo mostrado nessa charge. Clássicos infantis revisados, por exemplo. O carpinteiro está falando para o Pinóquio espalhar mentiras é errado. Ele está dando um conselho, certo? que espalhar mentiras é errado. E aí, olha o que o Pinóquio faz. O Pinóquio fala assim, lá vem você querendo acabar com a minha liberdade de expressão. E aí, vocês acham que a expressão do Pinóquio realmente é uma liberdade de expressão? O que vocês acham? Ele aí está expressando, ele está agindo com a sua liberdade em falar o que ele pensa, em falar o que ele quer, em falar o que ele acha, mesmo sendo mentira. Então, nós já falamos, nós já vimos sobre isso, né? No início, a Carmelene, né? meu povo, pelo amor de Deus, falar mentira não é liberdade de expressão, não. Pelo amor de Deus, meu povo, espalhar mentiras é errado, né? E aí, olha, vocês prestam atenção na pergunta. Olha aqui, o Pinóquio está certo, ele realmente está agindo de liberdade de expressão, ele pode estar fazendo tudo, menos, né? Menos colocando a liberdade de expressão dele em dia, porque falar mal dos outros, caluniar alguém, falar em verdades, não é liberdade de expressão. Você está, você não está exercendo o seu direito de ser um cidadão em um local que possua uma democracia. Você está, o Pinóquio aqui, ele está exercendo o direito dele de ser fofoqueiro, e aí é diferente, né? Mentiroso, ele está exercendo o direito dele de talvez ser uma pessoa mentirosa, fofoqueira, e não o direito de liberdade de expressão, tá? Tem muita gente que está igual o Pinóquio aqui, ó, tem muita gente que está igual o Pinóquio, né? Não, boca foi feita foi para falar, né? Mas nem tudo, pelo amor de Deus, meu povo, nem tudo. Olha as mentiras, né? Olha aí as falácias. E aí, galerinha, vazar fotos íntimas, esse daí é uma das coisas que acaba gerando muitos problemas, viu? Muitos problemas. Olha aí, quando se trata de fotos comuns, observa-se, o consentimento é fundamental para a caracterização do crime, né? Quando se trata de fotos comuns, observa-se que o consentimento é fundamental para a caracterização do crime. Então, no caso, quando se vaza, quando se expõe uma foto que tem mais de uma pessoa e todas as pessoas envolvidas na foto não deram permissão, não deram consentimento, querendo ou não, aquela outra pessoa ela pode, sim, ter aquilo como algo, como um crime. Deste modo, caso o direito de imagem do indivíduo seja violado, caberá a indenização, além da responsabilidade criminal daquele que violou o direito em questão. Porém, quando se trata de fotos de nudez, segue outros aspectos, né? Outros aspectos mais complexos. Olha aí, percebam. Divulgação de cenas, no caso, de estupro ou de cenas de estupro de vulnerável, de cenas de sexo ou de pornografia. Tudo isso daí fere, tá? Liberdade de expressão. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar ou qualquer meio, no caso, inclusive por meios de comunicação de massa ou sistemas de informática ou telemática, fotográfica, vídeo, entre outros, audiovisuais, certo? Que façam aí direcionamento sobre todos esses aspectos, né? divulgação de cenas inapropriadas, no caso, ou sem consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia em outros aspectos. Existe uma pena, né? De prisão. Existe também multa. E aí, pessoal, e se o fato não constituir crime mais grave, né? no caso, existem aí, no caso, apenas de um a cinco anos, isso quando o crime não é constituído como um crime mais grave, tá? Tal prática é popularmente conhecida como revenge porn, ou seja, após o término de um relacionamento parceiro ou a parceira divulga tais conteúdos como forma de vingança ou com a seguinte previsão. A pena, ela é aumentada quando isso acontece, tá? A pena, a pena de prisão, ela é aumentada. Se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima, no caso, com a pessoa que foi vazada as informações, com o fim de vingança ou de humilhação. Então, também, isso aí acaba agravando, certo? A forma que essa expressão, que essa situação, ela foi colocada em prática. Então, aí, turma, nós conseguimos falar um pouco sobre várias formas de expressar, né? A sua liberdade de expressão. Não só na fala, mas também de expressar informações do outro. não só de fala, mas nós vimos também que vídeos, fotos, não é correto. Então, se a pessoa se sente ofendida, se a pessoa se sente acabando, se ela se sente de uma forma vulnerável, ela pode, de alguma forma, ir atrás dos seus direitos, tá? Principalmente com relação ao uso de imagem não concedida e outros aspectos. E aí, turma, eu trouxe para vocês algumas atividades e essa atividade aqui, vamos ler juntos, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos do artigo 19, ele estabelece o seguinte, todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir sem considerações de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Expressar na internet opiniões com teor de sobreposição ou sobreposição cultural, social e política por conta de raça, cor, classe ou gênero. Isso tudo aí é um ato. Vamos aí observar qual é a alternativa correta. susceptível apenas a juízo ético-moral por estar dentro dos aparatos jurídicos nacional e internacional. Letra B, de legítima liberdade de expressão, garantindo por preceitos democráticos contidos na Constituição Federal. Letra C, decorrente da expansão de acesso da população, menos escolarizada a emitir uma opinião nas mídias digitais. Letra D, condenado internacionalmente, mas compatível com os estados democráticos de direito brasileiro. Ou a letra E, que fala de incitamento e discriminação condenado pela legislação internacional com reflexo às leis brasileiras. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que esse artigo fala. Esse artigo ele fala que é de incitamento à discriminação condenado pela legislação internacional com reflexo das leis brasileiras. Então, no caso, quando essa ação acontece, quando essa ação acontece de expressar opiniões com teor de sobreposição ou sobreposição cultural, social e político por conta da raça, cor, gênero, é um ato de incitamento à discriminação condenado pela legislação internacional com reflexo nas leis brasileiras. Então, quando se fala de opiniões que acabam sendo ofensivas no aspecto de raça, cor, gênero, é algo muito grave, é algo que é um incitamento à discriminação condenado pela legislação internacional que, de acordo com a lei nacional, ela é aplicada. Então, turma, nós vamos encerrando a nossa aula por aqui. Observem muito bem o direito de expressão de vocês. E, galerinha, a gente se encontra nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos dias durante a semana, tá certo? Fiquem com Deus, um forte beijo, um abraço e até a próxima, galerinha. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto